Então, bora lá! Mais um vídeozão começando. O vídeo de hoje a gente vai tentar a sorte na Oden lindária que acabou de chegar. Eu ia fazer pelo celular aqui, mas eu esqueci de colocar o celular pra carregar, mano. A gente vai no emulador mesmo, vamos ver o que que dá aí. Lembrando que essa saga aí, pra quem não conhece, eu tô tentando pegar o personagem ou a arma com 3 giros. Até agora eu só peguei uma vez. Mas enfim, a gente vai tentar a sorte também, né mano? E se você tentou, né mano? Se você deu 1 giro, 2 giros, 3 giros também, deixa nos comentários. E fala aí o que que você achou dessa Oden aí, né mano? A gente vai dar um confere. Mas antes, se inscreve aí se você não for inscrito, deixa o likezão pra fortalecer e comenta, mano. Comenta pra dar aquele engajamento e dar aquela força, beleza? Muito obrigado também pra você que vem se inscrever no canal, como eu falei no último vídeo. A gente ultrapassou os 5 mil inscritos, velho. Sou muito grato por cada um que vem colando junto. Lembrando também, né mano? Vou deixar minha propaganda como sempre aqui, né velho? Tá precisando de camuflagem, mano? Tá sem tempo aí? Ou acha chato, como eu sempre falo na correria da sua faculdade, do seu trabalho, da sua escola. E que alguém de confiança que possa entrar na sua conta, pegar a sua camuflagem aqui embaixo. A camuflagem pra, né? No caso aí, se você quiser pegar o seu damasco, tá? Ah, mano, eu quero o ouro aí que eu tô na correria aí pra pegar meu damasco. Então a gente faz uns pacotes aí pra vocês também. Ah, tô pegando minha platina também, né mano? E claro, a mais pedida que é a camuflagem diamante, mano. Camuflagem diamantona top que deixa qualquer arma linda demais. Lembrando que eu também tô fazendo essas daqui, velho, ó. Se liga só, a camuflagem cristal de éter. Então chama no WhatsApp aí, a gente desenrola o valor e um horário pra você. Lembrando que aqui é 100% seguro, beleza? Então vamos lá, sem enrolação, bora te dar sorte. Eu sei que eu não vou pegar nada. Se tiver pingente, eu não olhei essa roleta não, mas se tiver pingente, com certeza eu vou pegar. Então vamos lá, sem enrolação, partiu. Então vamos lá, vamos dar aquele confere que é de praxe, que é de padrão. De cara, aqui uma cosca. Ligação dessa cosca aqui, mano. Não curti esse sniper não, mano. Eu achei que seria melhor, mas tá aí pra quem curte, né, mano? A skin da cosca. Vamos ver a próxima aqui. Ixi, um 38. Aí é que eu não curto mesmo. Mas enfim, cada um com seus gostos. Os caras colocam umas miras nada a ver, né, mano? Mas tá aí, ó. A camuflagem do 3-8. O wingsuit. Deixa eu ver esse wingsuit aqui. Deixa eu dar um confere aqui nas costas. Ó, é muito louco, hein? É, tá aí, wingsuit. Isso aqui, ah... Hum... Se liga só o Orbe do Tempestades. A skin ficou interessante, mano. Realmente, a skin ficou interessante, mas tá aí. Ah, mano, esse aqui é... Ah, tem uma katana. Se liga só nessa katana. Kataninha tops também, mas não precisa vir, não. O kalen card, mano. Se liga só no kalen card. Muito louco. Mas que eu sempre falava nos vídeos das antigas, o kalen card é massa quando você tem um personagem, velho. O emote. Se liga só no emote. Olha que doideira, velho. É interessante, mano. O personagem, o diretor. Se liga só nesse personagem aqui. Diferenciado, né, mano? Tá aí o diretor, o personagem. E claro, o óbvio, a Odin. Odin, caos nas mãos. Se liga só nessa Odin. Eu achando que essa mira aqui dela era tipo uma mira de sniper, tá ligado? Mira com zoom. Mas não, a mira é em cima aqui, ó. Mas tá aí, ó. A Odin é muito louco, hein, mano? É uma diferenciada. Imagina isso aqui diamante, onde vai ficar. E a Odin é uma arma muito forte, né, mano? Vocês estão ligados que pra BR ela regaça. Mas vamos lá. Sem enrolação. Lembrando que meu primeiro giro, eu tenho um cartão de 1 de CP aqui. Então meu primeiro giro é 1 de CP. Então vamos lá. Primeiro giro, sem enrolação. Lembrando, vamos fazer aquela tática, né, mano? Até agora não tá funcionando, mas a gente vai tentando. Dá um giro, sair. Dá um giro, sair. Assim. Enfim, as três vezes. Beleza? Vamos lá. Vou deixar em cima do que eu quero. Eu quero o wingsuit. Pronto. Já que toda vez que eu coloco em cima da arma ou do personagem, não vai. Ah, não sei o que é diferente, eu vou fazer o seguinte. Eu vou voltar. Vou na loja. Vou aqui e já coloco em cima da arma. Pronto. Já deixo em cima da arma aqui, ó. Tá em cima da arma. Então vamos lá. Primeiro giro. Valendo. Ah, meu Deus do céu. É só... É osso. Vou voltar aqui. Vamos lá. Segundo giro. Vou deixar em cima da arma também, mano. Dá uma forçada de barra aqui. Vai ser em cima da arma. Vamos lá. Segundo giro. Valendo. O emote. É. Tá. Pegamos o emote. Eu vou até equipar ele aqui. Colocar ele no lugar. Eita, cara. Vou colocar no lugar desse aqui. Tá aí. O emote. Saindo. Ó, ganhou um desconto aqui, hein. Ganhou um descontinho aqui. Então vamos lá. Saindo aqui e voltando. Deixando em cima da arma também. Deixar em cima da arma pra gente ver aí. Vamos lá. Para o terceiro e último giro. Partiu. Nem uso. Mas tá aí. Enfim. Os três giros na Odin lendária. Então é isso, clã. Muito obrigado. Valeu pra você que assistiu em ter aqui, velho. Deixa nos comentários aí o que você achou, né? O que tu pegou. Não esquece aí. Se inscreve aí se você não for inscrito. Deixa o likezão pra fortalecer. E, mano, comenta. Comenta aí. Comenta aí o que tu acha dessa roleta. O que você pegou. Se lembrando, mano, mais uma vez, né? E aí, vocês estão gostando do Cerco Zumbi? Eu tô começando a gostar, mano. Gostei mais do que o outro. O outro eu achava um pouco morgado. Esse aqui, como a gente consegue pegar essas camuflagens top aí, então dá um ânimo a mais. Beleza? Então tamo junto. Deus abençoe vocês. Vamos que vamos. Bora que bora. Let's bora. Tchau.